Fala galera, eu sou o Matheus e vocês estão no canal Família Sem Fronteiras Galera, se vocês estão vendo essa imagem, vocês já imaginam que a gente está no aeroporto, né? Estão vendo aquele avião ali atrás, o avião da TAP? Pois é galera, depois de muito planejamento aí, vários anos aí pensando nessa ideia, projetando Enfim, chegou o momento, hoje a gente está indo embora para Portugal A gente vai começar novos projetos lá na Europa E enfim, esse vídeo aqui é para vocês acompanharem como foi o processo de mudança até lá Roda a vinheta Fala galera, começando aqui a logística da nossa mudança, né? Minimalismo é tudo galera, a gente adotou o número 2 com o mantra E aí a gente decidiu que vai levar duas de cada Duas dessa mala aqui que não tem rodinhas Duas da mala grandona com rodinhas Dois carry-ons Dois instrumentos ali, ó E aqui dois cachorros Só que no caso, a gente está só com uma caixa Porque a gente preferiu pagar uma passagem e mandar os dois Do que pagar duas passagens individualizadas Então já fica a dica Quem quiser viajar com dois cachorros É só comprar uma caixa Cabe até 32 quilos Então é isso galera, agora que nossos malos, nossos cachorros já estão devidamente acomodados nos carros A gente está saindo em direção ao aeroporto de Brasília A gente vai pegar um voo direto Brasília-Lisboa Que tem uma duração aproximada de 8 horas e meia E de lá a gente vai pegar um carro em direção ao porto Uma viagem de 300 quilômetros Ah, e pra quem não é de Brasília Essa ponte bem bonita que vocês estão olhando aí É a ponte JK galera Bom, agora a gente já está no aeroporto E chegou a hora de dar um até breve com nossos bichinhos Tchau Tiwi, tchau Logan Então é isso galera, a gente já passou aí do Raio-X, Polícia Federal Felizmente deu tudo certo aí Vocês viram que a gente já mandou os nossos cachorrinhos, o Tiwi e o Logan Pra embarcar E agora a gente está na área internacional A área internacional aqui do aeroporto de Brasília É bem pequenininha Eu consegui andar ela toda em 2 minutos mais ou menos E enfim Estão me despedindo de vocês aqui do Brasil Com esse mural aqui ó Do Atos Bulcão Pra homenagear Brasília né A capital do modernismo brasileiro E é isso aí galera Ainda traz novos projetos Novos objetivos E vamos que vamos Adeus Brasil E até breve Música 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 E para quem se pergunta o que fazer em 8 horas e meia de voo, galera, tem essas telinhas show aqui, ó, dá para assistir filme, seriado, ouvir música. E é bom ficar ligado também nas instruções de emergência, né? Vai que esse avião vai parar na Ilha de Lost. E agora sim, o avião já está devidamente fechado e estamos saindo em direção a Portugal, galera. Confesso que quando o avião parou e eu vi essa luz ao fundo, eu pensei que era o fim do mundo. Mas não era não, galera, era só o avião pousando mesmo. Agora sim, galera, chegou a hora de voar e ir atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, dos nossos projetos. Adeus Brasília e até breve! Música 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 Fala galera, primeiro review de comida de avião aqui do canal. Temos um suco de maçã, temos um suco de maçã, temos um pãozinho aqui, temos a salada, a sobremesa, parece um bolinho de fubá ou de milho. Música E aqui a janta, parece ser arroz, carne de panela e um tutu de feijão. Vamos arrangar. Fala galera, primeiro review de banheiro aqui do canal, só para vocês terem uma ideia de como é que é um banheiro aqui de avião. A primeira coisa que vocês podem perceber é que ele é minúsculo, mal caiba aqui, enfim. Já rolou o jantar, então ele está meio imundo, mas basicamente a gente tem a pia aqui, uma lixeirinha e aqui o vaso. Aí tem um negocinho de bebê para você trocar a fralda aí do seu filho e é isso aí. Agora vocês me dão licença e vão usar o banheiro, falou? Bom galera, agora são por volta de seis da manhã, felizmente um voo bastante tranquilo e estamos já quase chegando no aeroporto de Lisboa. Música 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 Fala galera, fizemos um ótimo voo, já estamos na fila de migração. Enfim, daqui a uma meia hora a gente deve saber se a gente entra ou vai embora. Até já. Música Música Ficou hilário, só quase queda aqui, sabe? Música Então é isso galera, passamos ali a fila da migração, foi bem breve, basicamente só pedir o visto mesmo. Tá bom, boa sorte, aproveite, boa estadia. Agora a gente vai buscar as nossas malas. Música 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 Aí você tá recolhendo os nossos catorros ali ó, o bichinho tá naquela caixinha ali. Então é isso galera, estão aqui nossas malas, nesse carrinho aqui, nesse carrinho aqui, naquele carrinho ali ó, com aquele cânion, vamos pro veterinário. Música E já fica a dica galera, a rua especial veterinário, ela fica exatamente aqui dentro da parte de colher bagagem. Música Música Gente, vocês estão prestigiando a primeira marcada de território do Logan fora do continente americano. Vai lá Lolo, faz um xixi vinho. Música Música É vagabundo mesmo viu. Música É isso aí Fiote, vambora. Música A gente vai conseguir trazer todos os nossos bujingangas pra dentro do carro. Felizmente na alfândega deu tudo certo, o cara perguntou quem a gente tá trazendo. A gente falou que roupas, enfim, sapatos, tudo isso. Ah então tá, tchau. Então é isso galera, estamos aqui na locadora. Enfim, vocês podem ver que tem todos esses carros aí. O rapaz falou que vai trazer o nosso carro aqui e a gente vai fazer o desafio de ver se as coisas vão entrar ou não. Chegou o nosso carro, vamos ver se vão caber as coisas ou não. Fala galera, esse só que vocês estão vendo aqui ó, é o sol da vitória. Coubi tudo dentro do carro, vou mostrar pra vocês. Porta-mala Lolo Tato, mas ainda dá pra ter a visão aí por trás né. Música Galera, vocês não tem noção do tamanho da locadora aqui do aeroporto de Lisboa. Quatro andares lotados de carro pra você alugar. Música Música Agora finalmente a gente já está nas ruas de Lisboa e a gente só tem que pegar a rodovia A1 em direção ao porto. Música Fala galera! Fala galera, estamos aqui já na rodovia A1, já alugamos o nosso carro, nosso escateiro ali ó. Tio! Olha o Tio ali galera. Nossas malas ali atrás ó, é guitarra, é violão, o Lolo deitado ali ó. Motor high ó, motor high no comando. Depois de uma noite inteira sem dormir, agora a gente ainda vai pegar três horas de estrada pra finalmente chegar em casa. Exatamente galera, inclusive um detalhe, você está vendo esse nariz vermelho aqui, parece insolação, mas não é não galera. É aquela máscara ali ó, viajar nove horas com aquela máscara na cara é complicado. Mas é isso aí, o setup já está montado aqui ó. E já estou gravando aqui a viagem de carro pra vocês. Continue acompanhando. E já está gravando aqui ó, vamos lá. Porto a caminho galera. Então é isso galera, o caminho seguiu assim por quase 300 quilômetros né, entre retas e curvas. E pra quebrar um pouco a monotonia da rodovia, que tal você ficar sabendo no nosso Instagram? Arroba Família Sem Fronteiras. Lá você fica sabendo de tudo a respeito da nossa mudança aqui pra Portugal. Então é isso galera, depois de terminar aí a nossa viagem na rodovia 1, a gente finalmente entra na cidade do Porto. Pra quem tem interesse em saber qual foram os custos desse trajeto, a gente teve o custo de pedágio, que foi um total de 22 euros. E a gasolina a gente gastou 19 euros pra encher o tanque. Lembrando que o carro que a gente alugou era um carro híbrido né, o rendimento dele era um verdadeiro espetáculo galera. A gente conseguiu bater a marca aí de 19 quilômetros com 1 litro de gasolina. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.